Frente ao Mar Frente a Deus Com os olhos em lágrimas diante de vós Me estremeço no último adeus Frente ao Mar Frente a Deus Eu te rogo que ao menos me digas Por que me castigas Frente a Deus Frente ao Mar Eu pergunto qual foi o meu crime cruel Que assim cometi Se é crime o amor Eu não sei O que foi Eu não sei Por que a luz desse amor Se apagou Eu só sei Que te vais E que o vento em teu nome parece gritar Nunca mais Eu não sei O que foi Eu não sei Por que a luz desse amor Se apagou Eu só sei Eu só sei Que te vais Nunca mais Que te o vento em teu nome parece dizer Nunca mais Já não sei Nunca mais 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 Nunca mais